Pela ordem, deputado Valdir Colato, PMDB, Santa Catarina, um minuto. Senhor presidente, senhores deputados, presidente, eu ocupo essa tribuna para saudar meus conterrâneos lá de Santa Catarina, que estão aqui presentes, uns chegando, outros já chegaram, homens, mulheres, cidadãos de bem lá de Santa Catarina, que fazem uma excursão conhecendo o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Brasília, para eles uma novidade dos trabalhos aqui, explicando para eles as funções, os trabalhos que nós fazemos aqui em Brasília, na Câmara Federal, para que eles levem lá para Santa Catarina esse conhecimento que eles viram aqui e mostrem realmente o que é Brasília. Deixo aqui um abraço a cada um e cada uma, aqueles que chegaram e que estão chegando, meus conterrâneos de Santa Catarina, um beijo a todos vocês. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.